Ai DJ Neguinho, ó tá pra derreter nessa porra, ai DJ Ela fala que é sadinha pra poder sair de casa Brota aqui em Cuiabá, fica louca e embrasada Quando o neguinho toca ela logo fuma skunk Quando o neguinho toca ela logo fuma skunk Sarra na piroca dos menor que é traficante Senta na piroca dos menor que é traficante Sarra na piroca dos menor que é traficante O mestrão puxa o bode, W, A, puxa o bode e o neguinho puxa o bode Sarra na piroca dos menor que é traficante Senta na piroca dos menor que é traficante Sarra na piroca dos menor que é traficante O mestrão puxa o bode, W, A, puxa o bode e o neguinho puxa o bode Sarra na piroca dos menor que é traficante Senta na piroca dos menores que é traficante E aí DJ Neguinho Ela fala que é sadinha pra poder sair de casa Brota aqui em Cuiabá, fica louca e embrasada Quando o neguinho toca ela logo fuma skunk Quando o neguinho toca ela logo fuma skunk Sarra na piroca dos menores que é traficante Senta na piroca dos menores que é traficante Sarra na piroca dos menores que é traficante O mestrão puxa o bode, W, A, puxa o bode e o neguinho puxa o bode Sarra na piroca dos menores que é traficante Senta na piroca dos menores que é traficante Sarra na piroca dos menores que é traficante O mestrão puxa o bode, W, A, puxa o bode e o neguinho puxa o bode Sarra na piroca dos menores que é traficante Senta na piroca dos menores que é traficante Sarra na piroca dos menores que é traficante Senta na piroca dos menores que é traficante Sarra na piroca dos menores que é traficante Tchau, tchau, tchau